Carrilho, aqui. Oi, boa tarde. Você falou sobre o seu desejo de fazer história aqui no Corinthians e você vem para um clube onde um outro peruano conseguiu construir uma história, conseguiu ser decisivo, ser muito importante, enfim, está na história do clube que é o Paolo Guerreiro. O que isso significa para você? E eu queria te perguntar também se você já conversou com ele, se ele te deu algum conselho, se você tem algum contato com ele. Sim, sim. O Paolo é um grande jogador, não só a nível de Corinthians, também foi na seleção peruana e o goleador nosso, nosso capitão. E eu falei com ele, ele falou muito bem da torcida, ele falou muito bem da cidade, por isso tenho sabido alguma coisa antes de chegar aqui, também com Cachito Ramírez, que fez parte de Corinthians. e nada, a adaptação vai ser minha, somos jogadores totalmente diferentes e vou começar a conhecer os jogadores, o clube, os trabalhadores aqui para fazer minha história e fazer parte desse clube. Fabinho, pode pegar a camisa para entregar para o André, por favor. Faz a foto, se eu quiser. Pode colocar a camisa, André, por favor. Aí a gente faz a última foto com você com a camisa. Fica aí, só para tirar a foto dele com a camisa já. Perfeito, muito obrigado, presidente. Obrigado, Fabinho. Em instantes a gente inicia a entrevista coletiva. Podemos começar, pessoal? Obrigado, pessoal. Olá, boa tarde. Sim, com certeza tenho um ano de contrato. Estou tranquilo com relação a isso. O importante é vir, eu venho de uma liga diferente totalmente. Aqui a competência é maior, a pressão é maior e nada, tranquilo com tudo isso. Venho a sumar, aportar-me o máximo para conseguir os objetivos do clube. Caridio, aqui, boa tarde. Rafael Jacobucci, da Rádio Crack Neto. Vê que você falasse da sua chegada, dos seus dois jogos e do contato com o Ramon Dias. Sim, de momento eu joguei pouco, como já todo mundo sabe, mas é parte da adaptação, é parte do que já temos falado com o Mister. A liga é muito complicada, o primeiro jogo de liga perdemos, o campeonato por a Copa Sul-Americana foi bem. E nada, é parte da adaptação, vou trabalhar muito, com muitas ganas. O Mister foi parte de me chegar aqui. E estamos em isso, trabalhando para lograr os objetivos, como falei antes. Caridio, aqui, André Galvão, SBT. Você chegou junto, praticamente, com o Memphis, né? E naquele momento, todos os olhares foram para o Memphis, né? Ele realmente tem uma carreira muito expressiva em grandes clubes na Europa. Mas, pela seleção do seu país, por exemplo, você fez uma história muito bonita na seleção peruana, jogando o tempo todo. Já são muitos anos de carreira também fora do seu país, fora aqui do continente. Levou o Peru para uma Copa do Mundo, depois de 36 anos. Você entende que também pode fazer uma história grande aqui no Corinthians, pelo jogador que você é, pela história que você fez no futebol? Tem esse sonho? Sim, sim. Quando você chega a uma equipe grande como o Corinthians, essa é a ideia, né? Ficar muito tempo, fazer história, ganhar títulos. Como você falou, eu já tenho uma carreira que passei por grandes clubes, também ganhei alguns títulos. Graças a Deus e a intenção é essa, chegar aqui, aportar com a minha experiência e fazer parte da história do clube, não só passar desapercebido por aqui. Carígio, aqui. Tudo bem? Boa tarde. Aline, bravo da Record Entretenimento. Você chega para ajudar o Corinthians no meio de campo, né? Eu gostaria de entender como é que está sendo a sua adaptação ao futebol brasileiro, já que o nosso calendário envolve tantos jogos na sequência. Obrigada. Sim, venho ajudar. Jogo no meio de campo, jogo por la banda também, mas sinceramente estou para jogar onde o Mr. Precisa. É claro que a competição é maior aqui, cada três dias temos jogos, mas isso é bom, porque temos um plantel muito amplio, com jogadores de experiência, com jogadores jovens que têm muita qualidade e o que eu senti desde que cheguei foi que o equipo tem muita qualidade e estamos no caminho certo. Carígio, aqui. Oi, boa tarde. Você falou sobre o seu desejo de fazer história aqui no Corinthians e você vem para um clube onde um outro peruano conseguiu construir uma história, né? Conseguiu ser decisivo, ser muito importante, enfim, está na história do clube, que é o Paolo Guerreiro. O que isso significa para você? E eu queria te perguntar também se você já conversou com ele, se ele te deu algum conselho, se você tem algum contato com ele. Sim, sim, o Paolo é um grande jogador, não só a nível de Corinthians, também foi na seleção peruana e o goleador nosso, nosso capitão. E eu falei com ele, ele falou muito bem da torcida, ele falou muito bem da cidade, por isso tenho sabido alguma coisa antes de chegar aqui, também com Cachito Ramírez, que fez parte de Corinthians. E nada, a adaptação vai ser minha, somos jogadores totalmente diferentes e vou começar a conhecer os jogadores, o clube, os trabalhadores aqui para fazer minha história e fazer parte deste clube. Aqui, boa tarde, Carilho. Murilo Souza, Portal Timona V e Portal I24. Gostaria que você pudesse falar, claro, os detalhes que você pode nos contar, como foram as negociações para vir ao Corinthians? E o que te chamou a atenção? O que te atraiu e falar, eu vou ser jogador do Corinthians? Obrigado. Eu acho que quando sabes que o Corinthians está interessado, qualquer jogador, a situação que este é o clube, te chama a atenção, sabe? Por a grandeza do clube. Nós que estamos de fora, seguimos o Corinthians e sabemos o que ele fez. É isso. Quando eu recebi a chamada do ministro, do Miliano, me puse em contato logo com Fabinho, o presidente também estava a par dessas negociações. E foi muito fácil para ele convencerme para mim. Fabinho sabe bem disso. E eu, quando fiquei sabendo do interesse, minha intenção foi vir o mais antes possível, muito fora do dinheiro, muito fora de tudo o que quiserem saber. Eu queria vir a jogar e representar o Corinthians na situação que ele estava. Aqui, Carilho. Boa tarde. Tem uma foto no seu Instagram que você chama o Emiliano Dias de irmão. Eu queria que você falasse da sua ligação extracampo, tanto com o Emiliano, como com o Ramão Dias também. Sim. Já o conheci quando jogámos no Gilal, trabalhamos juntos. Tuvimos a sorte de ganhar algum título juntos. E fizemos uma boa amistade. Eu amo irmão porque não misturamos aquilo que acontece no campo com fora da vida normal. Te posso dar um exemplo. Quando trabalhamos juntos, tinha muitos jogos que eu ficava no banco. até ficava fora da convocatória. E por causa disso, continuamos mantenendo a mesma relação, sabe? Nada influi no profissional com a amistade. Por isso, chamamos de irmão porque fizemos uma linda amistade quando trabalhamos juntos. André, nos últimos dias, viralizou uma publicação de um colega nosso sobre sua estreia. E nesse vídeo, os comentários eram só te elogiando da torcida do Al Hilal. Corações, enfim. Eu queria que você faça um pouquinho da sua relação com a torcida lá. E como fazer para que a Fiel tenha esse mesmo carinho por você? Obrigado. Sim, eu percebo isso porque eu vi muitos anos lá. Também levante muitos trofeos, muitos títulos. Por isso, sou um jogador muito querido. E nada, aqui vou fazer o mesmo. Vou trabalhar muito. Sei que o clube algum tempo vem sem ganhar títulos. Vamos trabalhar para isso. Estamos em duas competições que queremos chegar na parte final. E nada, ajudar o clube, eu vou dar o 100% de mim. Os colegas, quando precisam, eu vou estar aqui para ajudá-los. E eu acho que vou fazer tudo para ganhar esse carinho. André, que boa tarde. Na sua esquerda, Pedro Ramiro, da Rádio Bandeirantes. Ainda em cima disso, você estava no futebol saudita desde 2018. E a gente vê, por exemplo, alguns jogadores vindo do futebol saudita. O próprio Coronado, que está desde o início do ano, com uma dificuldade um pouco maior de adaptação. Quanto que você acha que vai precisar de tempo para estar realmente 100% adaptado ao Brasil? E quanto que talvez você já viu de diferença do futebol saudita para o futebol brasileiro? Eu acho que o nível aqui é mais exigente. Tem mais jogos, é mais exigente. Tem muita qualidade de jogador. Eu estou pronto. De momento, eu joguei pouco. Eu acho que me vou adaptar, não facilmente, mas rapidamente sim. É questão de tempo, é questão de trabalho. E nada, somente isso. Boa tarde, André. Guilherme Godoy, Portal Time do Povo. Você chegou recentemente no clube, já pôde atuar como volante, ponta. E nos clubes também, que você jogou fora, tanto na seleção peruana, você já atuou como volante, meia, ponta. Então, eu queria saber, aqui no Corinthians, em que posição você gostaria de jogar, que você exerce melhor? E a sua parte física também? Eu, fisicamente, estou bem. Estou me sentindo bem, cada dia melhor. E eu, hoje por hoje, me sinto bem quando jogamos no meio, né? Ou dois no meio, ou três no meio, qualquer uma dessas. Mas, o que precisa é o equipe. Se é por a banda, se é de segunda ponta, estou pronto para ajudar. Sempre com a melhor disposição. André, Alex Dinarte, da Rádio Coringão, seja bem-vindo ao Corinthians. Eu queria que você falasse das suas referências do futebol brasileiro. Quais são os seus grandes ídolos do futebol brasileiro? E, se você puder falar do futebol peruano também. Obrigado. No futebol peruano, as nossas referências sempre foram Guerreiro, Claudio Pizarro, Jefferson Farfán. E aqui, no mundo brasileiro, eu sempre elogio Neymar. Neymar é um jogador muito diferente, com habilidades únicas. E eu poderia marcar ele como um dos diferenciados. Aqui, Carrillo, aqui atrás, Bianca Molina, TNT Esportes. Tu chegaste há pouco tempo, mas já pudeste perceber que o time está em momentos diferentes nas competições que disputa, né? Nos mata-matas, muito bem. Obrigado. Mas no campeonato brasileiro, ainda tentando sair de uma situação incômoda. Quanto à experiência, de que forma tu achas que pode ajudar esse Corinthians a se manter com o nível elevado que apresenta nas Copas, também no campeonato brasileiro, para não sofrer até o final da competição? Obrigada. Vou ajudar, vou ajudar com certeza, porque é um jogador que já tem muitos anos jogando no alto nível. E nada, Cicalá vou ajudar na parte de tranquilidade, na parte de muita gente. Cicalá não passou por esses momentos de pelear para não cair. E por sorte, já passei muita coisa no fútbol que pode dar uma tranquilidade ao equipo. Carrillo, boa tarde. Alexandre Gimenez, aqui à sua esquerda, central do Timão. Seja bem-vindo. Carrillo, com uma carreira vitoriosa já, passou por grandes clubes, inclusive da Europa. Eu queria entender contigo qual o seu grande objetivo ainda na sua carreira, né? Pegando um clube que hoje está numa temporada conturbada, brigando contra o rebaixamento. Eu queria saber o que te move, o que te faz aí ter ainda ambições na sua carreira. Obrigado. De momento, uma das minhas ambições é ficar aqui por muito tempo, fazer história com o clube, levantar mais troféus e ser reconhecido aqui no futebol brasileiro. Obrigado, gente. Eu vou só convidar a Ana e o Alex a tirarem uma foto ali, os pais do André Carrillo. Vamos pegar uma foto. Uma foto. Vamos pegar uma foto ali, os pais do André Carrillo. E aí Wow Tchau.